Oi SDM, boa noite Eu tô bem egocêntrico Rosiel, boa noite SDM, boa noite Luiz, seja bem-vindo É muito mesmo Com arroz Obrigada SDM, muito obrigada My best, brubs Brubs Austríaco Dario Tudo bem Luiz E você como está? You want to be my boyfriend? Mais ou menos Seus olhos estão vivendo Saliente, sumiu das redes Bye 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 Obrigada Kelvin Costuma olhar filme Bem difícil Jefferson, bem difícil E você, gosta de assistir? My best friends You want me Always, forever Oi Valentim, Valentim Onde vou pegar minhas guias agora? Ah Difícil também Nelson, obrigada por me seguir Muito obrigada Oi Shady, hello Como você está? Buenas noches Oi Vanessa Seja bem-vinda Adoro meus brincos Gostaste de meus brincos? Nossa E o Sérgio é meio assim Ah Agora sempre que você não escuta Olha aqui o negócio tampando o ouvido O buraco do ouvido Oi Zacalha Zacacela Zacacalha Zacacalha Oi Everton Marantino Do meu cachorro Ai Volta rapidinho Arriba Consegui Segue a minha página Não tem, Gustavo Eu é pequeno Oi Flávio Boa noite Obrigada, Carlos Perdi meu número de telefone Oi Cláudio Boas noches De nada Galera Alô galera Bate a mão e bate o pé Tá com sede Se eu tô com sede Eu não vou beber água Vou esperar um pouquinho Fabiano Obrigada por me seguir Beijinhos e fica bem Beijinhos Beijinhos A garota do blog RP Obrigada por me seguir Ah Sim Qual que é a raça dele, Emerson? Samuel Obrigada por me seguir Sou do Paraná Luiz Ô Lion Sabe aquele menino lá Lá de São Roque Que ele vem na live às vezes Agora que eu lembrei Carlos Obrigada pela Rosal Muito obrigada Agora que eu lembrei Que eu vi o Luiz Obrigada Luiz Carlos Muito obrigada Então Ele pediu se eu tava namorando Sim Ele pediu se eu Ontem ele pediu Só que ele Eu não respondi ele Eu esqueci de responder Ele já tinha mandado aquele negócio Aquele dia Eu não respondi Esse ele também Eu não mandei Não respondi nada Eu acho que eu vou bloquear ele Fabio Boa noite Adão Muito obrigada Muito obrigada Wesley Wesley Para me seguir Oi Júder Mais você Bem difícil Bem difícil ver ele na empresa Eu vejo ele na É que ele é de outra filial Às vezes Bem raramente Ele vai buscar produto lá Eu Mário O Brero Para me seguir Quando eu trabalhava Noutro setor Quando eu trabalhava Noutro setor Eu precisava Falar com todas as filiais Aí eu precisava Ter o número De todas as Todas as pessoas não Pessoas chaves Aí eu peguei o número Dele E de lá Até Agora Eu não mudei meu número Por isso que a gente Tem um contato São Roque Achei que era verdade Carlos Obrigada Pelo abraço poderoso Porque eu trabalhava No pós-atendimento Tipo Ligava para as filiais Para pedir como é que foi E as cargas Aí Tinha gente que não Conseguia atender O telefone Daí Mandava mensagem Aí no caso Ele falou Oi Leandro Boa noite Tudo bem? Muito obrigada Carlos Pelo abraço poderoso Você é demais Sim Não Ele não é colega de trabalho Ele trabalha lá onde eu trabalho Na mesma empresa Só que ele trabalha em Uma outra unidade São Roque é com Que É uma distrito de Marechal Lá em São Roque Não é Roque Roque São Roque tipo O Santo sabe Santo Roque São Roque É o seu stalker Então não me responde Oi Jean Tudo bem? Itamar Seja bem-vindo São Roque É Agora no setor onde eu trabalho Não é mais tão Tão Próximo No outro que eu trabalhava Era mais Ah Comprei o carro Dessa cidade Mentira Não Acho que não Carlos Você deve ter comprado De São Roque Perto de Foz do Iguaçu A A cidade É onde Que eu tô falando É um distrito Na verdade Distrito de Marechal São Roque é bem pequenininho Bem difícil Acho que você não comprou De São Roque não Você comprou De São Roque Só que foi de Perto de Foz do Paraná Olhando Como ele soube Das suas lives Não faço ideia Não faço ideia Muita gente Vem aqui Aparece aqui Do Neida Tem gente Que eu falo Aí é brota Mas tem gente Que aparece do nada Aqui Não sei se você lembra Daquele Tiago lá A Letícia também Veio aqui do nada Quem mais Ah Vem algumas pessoas Sinistro São Roque é São Paulo Tem Tem Paraná também Famosa Como está o clima por hoje Tá abafado Jefferson E aí Oi Tudo bem Tem muitas lives No Paraná É Tiago Minha mãe quer me bater Só porque eu tô aqui A camisa do meu irmão Do meu irmão A gente Segue a sua bola Porque a gente parece Oi De novo Tudo bem Ricardo Seja bem vindo Como você está Sonic Hello E se a Rúbia Viesse Eu bloqueei ela Eu bloqueei ela Fora da live Fora da live Você não consegue ver Quando eu bloqueei uma pessoa Quando eu bloqueei Fora da live Mulher é feia de briana Mas o que que tem A Rúbia O que que tem a Rúbia Olha a Darcy Tudo bem Super Tudo bem Como você está E por que que você lembrou dela Só não adiciono pessoas Do trabalho E das redes sociais Ninguém Só porque eu fui gastar dinheiro Com Big Big Sério Thiago Oi Carlos Vou sair Obrigada Carlos Obrigada por ter vindo Oi Lucilene Tá com cara De quem vende conteúdo O que que tem a Rúbia